Abaixa a cabeça Fala aí pessoal, beleza? BRTRAGAMER aqui de novo com mais um vídeo para vocês e dessa vez aqui eu tô trazendo um vídeo aqui diferente, eu fui numa exposição de ciência e tecnologias aqui da UFMG em Minas Gerais e lá eu acabei achando três projetos que eu queria mostrar muito para vocês que estão relacionados à programação e às jogos, aplicativos e por aí vai. Agora vocês vão ver eles aí, foram os três que eu selecionei que tinham a ver com jogos, aplicativos e programação, eu espero que vocês vão gostar, então aí, fiquem aí com os três, falou! Então, a ideia do projeto, nós tivemos a ideia de fazer um projeto onde o deficiente visual consegue interagir tanto com o jogo, tanto quanto uma pessoa normal consegue interagir, uma pessoa sem deficiência. O projeto ele é feito em PHP, CSS, HTML e JavaScript. Nós vamos disponibilizar ele no site depois, qualquer pessoa consegue fazer uso dele. E ele é feito com áudio de cinco saídas. Isso significa o quê? Que você que sai escutar as coisas que estão na sua frente, atrás de você, do lado direito, do lado esquerdo, em qualquer idioma dos lados. Aqui nós temos alguma parte do código que fala referente ao mapa. O mapa do jogo ele é uma matriz e significa que o quê? Que cada ponto, que ele é feito de linhas e colunas que se cruzam e cada ponto ele gera, no caso, um elemento, que aqui nós estamos colocando ele como dois. Então, cada ponto desse aqui está sendo dois. Dois, no caso, lá, é as árvores. Aqui nós temos o modelo do mapa. Esse é um modelo muito básico. O jogo ele ainda está em desenvolvimento, ele só vai acabar em fevereiro do ano de 2016. Aqui nós vamos mostrar como seria na prática. Quando a pessoa apertasse uma tecla, por exemplo, ela para cima, ele ganhava linha 1, coluna 16, por exemplo. Quando ele apertasse, linha 2, coluna 16. Quando ele apertasse de novo, linha 3, coluna 16, e assim foi, eu ia assim em diante. Se ele apertar para a esquerda, ele vira o personagem para a esquerda, mas ele continua no mesmo lugar. Aí se você apertar para frente, ele vai ganhar uma outra coluna. Ou ele perde, por exemplo. Apertou para a direita, ele volta para a direita. E assim em diante. O projeto, ele também faz uso de uma linguagem, de um código que chama AJAX. Deixa eu ver se eu encontro aqui a AJAX. Aqui, AJAX. O AJAX, ele ajuda a fazer tanto a integração de um arquivo com o outro, tanto que o jcarrying é em funcionamento. O projeto, ele vai ficar disponível no site após fevereiro de 2016. Qualquer um pode fazer o uso dele. É isso. E esse aqui é o nosso projeto. O nosso projeto, que é o Instituto de Primeiros Socorros, mais um pouco mais perto. É o Instituto de Primeiros Socorros, que foi feito em HTML5, usando as tecnologias como Web Componentes, Cordova mesmo, JavaScript e CSS3. Nós fizemos ele com base, aquele é um trecho do código do aplicativo, nós fizemos também ele de forma a ser possível distribuir para várias plataformas nobiles, através do código, distribuindo para Android, Windows Phone, iOS, e usamos também Web Componentes, que junto com CSS, e HTML5, eles ajudam a gente a construir o nosso aplicativo, de forma funcional, e com as animações e tudo mais, o que é necessário. O jogo, nós fizemos um jogo sobre federalismo, que foi uma forma de governo da Idade Média, que predominou na Idade Média, e o nosso jogo tem uma história, que é o rei que expulsa o filho mais velho, na Idade Média, o filho mais velho que herdava o trono. E esse rei expulsa o filho mais velho e o filho mais novo, que vai herdar o trono. Com isso, o filho mais velho fica com raiva, vai conquistando os outros reinos, até chegar no pai, onde ele luta contra o pai e ganha. Aí, é só. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri